Como aquela mulher Quantos homens deram em pé Quantos verão O povo está em centro Solta a minha mão Mas eu choro Mas eu não vou dar o seu Qual foi a lua e a lua E o erro da nossa união E eu acompanhei A dança toda a vermelha O homem se encontra, o pai de Marcia, diz por que você se chama? É quando vem a dança toda a vermelha O homem se encontra, o pai de Marcia, diz por que você se chama? É quando vem a dança toda a vermelha O homem se encontra, o pai de Marcia, diz por que você se chama? O homem se encontra, o pai de Marcia, diz por que você se chama? O homem se encontra, o pai de Marcia, diz por que você se chama? O pai de Marcia, diz por que você se encontra? O pai de Marcia, diz por que você se chama?